Então pessoal, já comecei o meu almoço, tá? Aqui tá o bife que eu vou fazer Aqui é o queijo com gorgonzola E creme de leite que eu vou preparar um creme bem delicioso E vou fritar os bifes na manteiga E pro Eduardo, eu tô fazendo batatinha frita Ó, um arroz pra ele E o marido tá fazendo uma salada bem gostosa Aqui é a salada que o Márcio tá preparando pra nós Gente, olha que delícia Foi vinagre, shoyu e só, né? Aí, o azeite de oliva aqui Só, né? Olha que delícia de salada Opa, quase tropecei aqui na flor, ela tá aqui dentro Ó, daí eu peguei esses bifes aqui de alcatra Que eu comprei hoje, né? Que vocês viram E eu vou acabar fritando nessa panela aqui, ó Com a banha A banha não, a manteiga aqui, ó O bife na manteiga E aqui eu tenho os cubinhos de gorgonzola Esse aqui é queijo prato É o queijo prato, esse? É o mussarela Ah, é o mussarela, ó E vai também o creme de leite Tá? Mas na sequência eu vou mostrando pra vocês Bom, pessoal, agora eu vou começar a fritar o bife, ó Já coloquei a manteiga aqui Essa manteiga Pra eu fritar o bife Mas antes eu vou fazer o molhinho, tá? Deixa eu ver se tem uma panela Vou pegar essa panela aqui É um pouco maior, um pouco grandinha Mas não tem problema, não Vai ela, o arroz de blarda aqui já tá pronto Ai, me perguntaram assim Ai, o que você tá fazendo com o teu regime e tal Gente, é simples Eu não tô fazendo nada Tipo, só, tipo, tirei carboidrato Não tô comendo mais carboidrato Isso faz uns 15 dias Porque eu tô com um pouquinho de pré-diabetes E até o médico falou pra mim Pra eu cortar um pouco o carboidrato Só por enquanto Cuidar, já emagreci 4, acho que 5 quilos agora E eu não tô mais comendo carboidrato Por isso que a gente vai fazer esse almoço Que é esse bife Com a manteiga E vou fazer esse molhinho aqui E pro Eduardo, eu fiz a batatinha frita O arroz Vou fritar um bife pra ele E aquela salada que o Márcio fez Que eu mostrei pra vocês Bom, gente, vamos lá Vamos fazer o bife Faz uma fumaceira Derrama gordura tudo aqui no chão Mas não tem problema não, né, gente? Arruma, limpa Nada que um bom detergente Um bom, né, um bom produto de limpeza Não limpe isso aqui Não é verdade? Mas vamos lá Eu vou fazer o... Eu vou desligar um pouco o fogo aqui Porque eu esqueci, né, que eu tenho que fazer o creme Então eu vou fazer o creme aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu colocar um pouquinho vocês aqui perto De mim Pra vocês verem Como que eu faço esse creme delicioso Ó Vou colocar os ingredientes Que é os queijos Bem facinho, gente É só mistura creme de leite Hoje eu tô fazendo um pouco mais Porque o... O Eduardo vai comer com a gente aqui, né? Aqui, ó Deixa eu colocar vocês aqui Pra vocês verem como eu tô fazendo Pronto Aí dá pra vocês verem, né? Ó O queijo tá se derretendo aqui, ó Tá vendo? Olha só Coloquei quatro cubos de gorgonzola E umas... Trezentas gramas de queijo Queijo mozarela Aí eu deixo derreter isso aqui Não precisa ficar mexendo Que nem eu tava agora Só vou só Pitocar os gorgonzolas aqui E ele é mais dificinho de derreter, né? Ó Ó Derreteu bem, gente Colocar creme de leite Tô usando esse da Líder Aqui, duzentas gramas E fica uma delícia em cima da carne Muito gostoso Aí vou mexer Já vou colocar aqui no fogo baixo Ficar mexendo Não coloca sal Não coloca nada, né? Porque o queijo e o gorgonzola Já são salgados Ó Que creme delicioso Aí agora eu vou deixar derreter bem Enquanto isso Eu já vou na carne, gente Vou colocar a carne aqui, ó Ó, pra fritar E já vou fritar a carne Porque esse aqui não pode esperar, tá? Porque é queijo, né? Isso aqui é bom Esse creme aqui, gente Pra colocar em uma macarronada É muito bom fazer aquele molho branco Daí você coloca mais creme de leite, né? Ou deixa assim mesmo, ó Mas esse creme com a carne não tem É o melhor Bom, aqui já deixei no fogo baixo Vai lá fora a flor Porque a flor tá abusada hoje, né? Dona Flor Aqui vou fritar a carne Aqui já derreteu, ó Já derreteu a manteiga E olha o pedaço bem grosso Que eu vou fritar Ó Bem grosso mesmo Vou passar pro fogo mais alto Coloquei no fogo alto aqui, gente E tem mais esse pedacinho aqui Que eu vou fritar E vocês vão ver que delícia Colocar assim No prato e comer Nossa Fica tudo de bom Ó, já virei a carne Vou virar mais uma vez aqui Olha só Que delícia Parece que tá sendo feito uma capa, sabe? Então, gente Esse aqui já ficou pronto, ó E olha o que eu faço Coloco aqui Aqui E já coloco o outro aqui pra fritar Ó Esse aqui é meu e do Eduardo E olha o que eu faço com o olho Deixa eu pegar o olho Que tá quente Aí joga em cima da carne Olha só que delícia Na verdade, essa não é minha receita É receita do marido, viu? Ele que fez essa receita Olha que delícia E agora ele vai comer Esse aqui já tá pronto Reparei um pratinho do Eduardo Olha só que bife delicioso Hum, essa aqui não é meu Cássia do Eduardo, tá? Bom, gente Aqui está o meu prato Olha o bife com o creme Que eu mostrei fazendo E agora é a hora mais deliciosa, né? É a hora de provar Vamos ver Olha só Olha isso Hum Muito bom E a receita não é minha É do marido Né, Márcio? A receita é dele Olha isso Hum A saladinha que ele fez também Parabéns pro marido Salada deliciosa O molho que ele me ensinou a fazer A receita é dele E agora eu vou degustar Hum Muito bom É isso aí, gente Hoje eu tô ficando por aqui Eu falei que eu ia mostrar As roupinhas da Lulu Que eu vou lavar Da Luísa, né? Mas daí no outro vídeo Eu mostro tudinho pra vocês Não vai ficar muito longo Esse vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos E aqueles que estão vindo Sejam bem-vindos E aqueles que estão comigo Um beijo no coração de todos E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau